Fala, moleques e bonecas! Beleza? Rezendível aqui! Boa, pessoal! São Sercasinho! Fala, aventureiros! Aqui é o Keybox! E aí, galera! Beleza? Aqui é o Sr. Pedro! Fala, galera! Beleza? Ora eu aqui! Salve, pessoal! Quem fala é o Rick Marim! E bem, galera! Nós estamos novamente, depois de tanto tempo sem esse minigame! O retorno triunfal de Cubão de Lucky Block! Cubão! Só que, galera, vocês perceberam que temos vários e vários Cubões, né, cara? Tem muita gente aqui mesmo! São seis Cubões e nós vamos seguir a mesma linha dos outros Cubões normais, só que com duas pessoas a mais! Ok? Quem destruir os Totens dos outros vence! Na verdade, quem sobreviver com o Totem por último vence! Beleza? Vale usar Lucky Potion, Lucky Potion, vale usar tudo! Três, dois, um! Uma coisa, uma coisa, uma coisa! Pera aí! Não sei se estou por semestre, mas vai ser muito complicado chegar nas outras ilhas! Vai ser tenso! Vai ser tenso! Vai! Mas aí que tá! Eu já comi... Ah! Morri! Caraca, já começou! Já morreu! Meu Deus! Já morri! Já morri! Eu não sabia que era pra já começar! Então já tá! Ah! e eu já tô já tô com diamante já tenho tudo é sério isso aí eu morri também colocar uma por alto o azar velho fica o dificulte por favor ou ai meu deus também nossa velho é dificulte dificulte mano que vai em alguma coisa boa meu deus velho não diamante a velha mais ou menos galera galera não queria falar nada não mas esquecemos de pegar madeira então peguem a madeira se vocês não pegaram eu peguei muito importante é que eu estou já full diamante tá bom já tá com o vc mentira não queria falar nada não assim mas tipo sei lá já estou full diamante a velha é osso mas não tô acreditando a espadinha já tá ae se ficar preso pode pode dar barra kill pode pode não assim pode se alguém não tiver atacando sua ilha entendeu a demora de uma verdade aí em caso uma tnt explode meu eu posso já é correu já é a então tá ainda não foi ainda não é por isso é que eu não pode ser burro e abrir os lucky blocks tão perto é sério isso velho mano eu até agora não veio nada de bom só rindo a outra aqui também situação crítica nossa olha eu tô falando que eu tô zarado tô falando que eu tô zarado eu peguei uns demais bom aqui em peraí eu tô de favor até agora nada caraca quase explodiu meu totem velho tá mano eu sou muito burro velho eu boto tnt pra tua palavra boa mano não vem nada de bom velho só vem tnt nossa já é nossa meu deus do céu mano cara mano já era pra mim tem que esperar quatro horas para dar uma desligadinha né Portugal é que tá bruto então se eu ganho eu tô com sorte a mano olha esse cara velho esse gigante é muito chato esse cara é um dos caras mais chatos que existe no minecraft o cara desse não deveria existir velho caraca gente para o choro toda vez eu tô ficando preso na lava velho não tenho sorte nenhuma nisso foca o pedro foca o pedro galera e olha aí o него eu Ki Box agora aquela não só o Ki Box é o cara que mais tu assine o bora a Pedro então tai o primeiro a ser eliminado eu Bora o 3 ooohem o cara никак foco queuba traz galera vovô casa parceria casa vom focar o pedro tá do lado saiba ta não tá não É o Rick do seu lado Para de meter o louco em mim Eu digo que o Pedro e o Kbox Tão que batalhar Mas eu já sei quem vai ser o vitorioso Vai ser eu Coitada Não Ah velho, caramba Só explosão A culpa não é minha Não, a culpa não é minha Todo mundo odeia o Oreo Boa, boa, boa Calma Pera aí Até agora nada Meu Deus Eu nunca pedi Ninguém tem enderpew ainda Não Eu não tenho nada Eu vou fazer ponte Todo mundo vai fazer ponte É óbvio Todo mundo vai fazer ponte Não, porque não é possível Não tem como chegar Nem aquilo que tem enderpew Você vai conseguir chegar se não fizer ponte Tem certeza? Sim É mais é Certeza não tem como ter O Rick tem ponte O Rick tem ponte O Rick tem ponte O Rick tem ponte Não, o Rick tem enderpew É, né Tem que ter Safado Tem que ter Tem que ter Tem que ter bloco também Tem que ter muito bloco Eu juro que eu tô comendo pra caraças Não, eu tô pegando bloco Eu vou precisar Véi, tem que pegar muito bloco Mano, meu totem já foi metade pra TNT Sério? Aham Nossa senhora Eu tô tentando aqui, cara Tô tentando aqui Dá uma olhada Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ó, ó, ó Ó o português Ó o português doidão O que? Eita príola Mano, por que que tu não te calas, mano? Por que que tu não te calas, mano? Vem cá Ó o português Português safado Vem cá Por que que tu não te calas, Rosendo? Meu Deus do céu O Rosendo fica olhando pra cá E fica indo embora Que medo, mano Foi mal Ó o Kibox lá E aí, Cássio? Eu tô olhando aqui Que isso, velho Calma aí O Kibox tá do meu lado É o Rick Eu não tô identificando Não O Rick tá do meu lado Eu não entendi nada Mano Morreu Que 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 aconteceu? Quem morreu? Quem morreu? Foi velho Sumiu meu bagulho Ele abriu Lucky Block Eu acho Mentira Não, sumiu Juro sumiu Não tava abrindo Nossa Desapareceu de uma vez só Eee Ah, mano Falou, Rick Zoado, velho Força Ai, peraí Ô, Resende Que que você tá fazendo aqui? Pelo amor de Deus Eee Véi Pô, deixa pelo menos eu colocar o meu bloco de diamante Pra eu picar Sou novato Vocês deixam, vocês deixam colocar o meu bloco de diamante O outro lado Ele jogou o meu bloco de diamante Falou, Pedro Perdeu 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 Ah, véi Mano, na hora que eu tô aqui Enderpool travou Juro Choro Choro Caraca Joguei Enderpool lá embaixo Nossa, mano Isso é o quê? Ele jogou Enderpool lá embaixo Cadê o Resende? Você já era, você morreu Você morreu Você morreu Obrigado Hum, eu coloquei isso aqui Beleza E você também morreu? Ah não, sai daqui, português Sai, português Não, 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 sai, 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 sai NÃO Mano, que filho a tamanho, mano Pedro, fica invisível Fica invisível Tá, demorou Eu também fico invisível, posso colocar um bloco de diamante Invisível, cara, já foi também Invisível, parceiro Falou, hein Vou pegar madeira Vou pegar madeira aqui, hein, galera Colocásio, o Resende e o Keybox Nossa, não vai vir nenhuma Enderpool Não, falta o Orion também E o Orion, e o Orion É, o Orion, tô esquecendo do Orion Ai, meu Deus, sai daqui Meu Deus do céu, mano, eu tô muito preocupado, mano Você tem Pode dar item pra alguém vivo? Não, não, não Sai, 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 sai Sai, sai, sai Sai, Resende Sai, Resende Opa Opa Meu Deus do céu Vai, Resende Ah, não, mentira Ele me jogou lá embaixo Não, velho Que peninha, cara Oi, Cásio Tá, mas o bom é que eu peguei aqui Mano, o Cásio tá fazendo uma merda de uma ponte, velho O Cásio tá matando o Keybox ou a impressão? Não, eu não Ah, ele não ousa Ele não ousa Tá no lado do Orion Mano, o Cásio é desfile na minha ilha, né? Ah, não, mano Alô Droga, velho Ah, o Resende me focou Muito assustado, mano E aí, Orion Eu não tô conseguindo ver a gente do Orion É a única que eu não tô conseguindo ver É, tem a do Cásio e a do lado do Cásio, velho Tá, então, beleza Eu não sei, eu vou tentar Calma aê, calma aê Não, não vem em mim não, não vem em mim não Não vem em mim não Beleza Não, relaxa, não vai não, não vai não Não vai não Não Mano, como assim, mano? Que isso? Que filha da mãe, mano Que filha da mãe, mano Que filha da mãe, mano Quem caiu lá embaixo? Cásio tomou um rola, o Keybox Meteu a vara nele Cásio não morreu, velho Morrisse? Não Morrisse? Não, não morreu não Ele caiu lá embaixo e não morreu Morrisse? Como assim? Morrisse? Meu Deus Se o Cásio morrer, eu preciso aproveitar e quebrou Meu Deus Nossa, o Cásio aqui Sai, 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 sai Oi, oi, amigo Oi Olha o Cásio Mano, o Cásio é um ninja O Cásio é um ninja, mano GG GG Pelo Cásio GG GG Ah, mano Oh, louco Laguei muito, laguei, velho Mano Meu Deus Calhaão Matei ele também Eu vi essa, hein, Cásio Mandou muito Olha Cásio Meu Deus do céu, mano Não sei como que você fez isso, mas deu certo Falta quem, falta quem? Oh, 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 o Cásio morrendo Cadê quem? Oh, o Cásio vai morrer, Cásio Mano, eu não tenho como voltar, eu não tenho Ender Pearl, mano GG Cásio Eu não tenho como voltar, mano, eu não tenho Ender Pearl Vai, eu vi O Orion eliminou o Cásio, vocês viram isso? Não, eu não acredito Não acredito Nooo Vai, Tivolt O que você tão Pode crer, cara O Orion teve sorte que eu não tinha Ender Pearl, mano, senão Meu Deus do céu Não, eu também não tenho Ô, louco, resente de Orion Resente de Orion? É, o problema é que eu não tenho mais bloco, mano Nossa Isso é um grande problema, cara Um grande É do resente, tá na ilha dele? Caraca Calma Não, e o pior é que a minha pulsão tava perfeita, meu Eu tinha Haste Era Lucky Potion? Era Lucky Potion com velocidade também a partir, mano Forte, hein Caraca, o Orion Nossa, só o Orion, ó o Orion, ó o Orion Ó o Orion Caraca, velho Mano, se o Orion, velho, isso eu vou rir muito Eu não tenho bloco também Se o Orion, né, eu vou rir Vai, Orion Eu não tenho Nossa, achei que tinha tracado Ender Pearl aqui Mano, eu tava tendo resente, tá perfeito aqui O Valerian tá nem quebrado O meu tava destruído só com o TNT Eu não tenho bloco, velho Eu joguei meus blocos fora, eu não sei onde Nossa Oi Ai, filho da mãe Caraca, velho, cadê ele? Caraca Mano, tu é cego, Orion Na moral, tu é cego Ó, Orion, tu tá cego? Eu tô cego, eu tô cego Ele tá cegueta, ele tá cegueta Mano, então vai pra ele, eu sou burro Vai, Rezende Eu não tô vindo Só vai, só vai, só vai Quem tá mais perto? Você, vai, vai, vai Você, mano Vai, vai, vai Espera, Orion Espera, o Orion O Orion O Orion O Orion Mano, mas eu não tô vendo nada Já demora Já tá Vai, Vindy Vai, dá Gigi, dá Gigi Cadê ele? Meu Deus, mano O Orion conseguiu ser o mais burro da partida inteira, mano Vai, Vindy Nossa Senhora Vai, Vindy Vai, Vindy Vai, Vindy Ah, mano, eu não tô vendo nada Ah, não, não Vai, Vindy Ah, mano, não tô vendo nada Gigi, Orion, Gigi, Orion Meu Deus Eu tava com lentidão Eu não tinha uma ponta, tu fazias, mano Eu não tinha um bloco Esse cara joga demais Eu fiquei chateado que eu explodi uma Lucky Block Saiu voando TNT em cima do meu totem Eu tava longeão, não sei como que explodiu É isso, espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like É muito importante pra gente trazer mais cubões Né, a gente deixar mais frequente aí Porque a gente é parado porque vocês tinham parado de deixar o like Então se vocês querem mais Avaliem positivamente É isso, galera Valeu Falou E... Tchau 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 Tchau